Jogadores da seleção paraguaia começando contra a seleção brasileira Abraão. Legal, seleção do Paraguai confirmada com Carlos um, oito, Juan, cinco, Wilson Neto, Medusa Richard e camisa número oito, Martínez. Vai começar o jogo, vai começar a partida aqui no ginásio de esportes do Complexo Oktober. Duas mil e quinhentas pessoas marcando presença. E vamos lá, vamos lá seleção brasileira, boa sorte a seleção brasileira de futsal, giz, trilo a pito e a bola está rolando. A bola vai chegando para a seleção brasileira com a camisa número nove, o Ferrão. Ferrão mais atrás ali para o Daniel. Daniel devolve para o Ferrão. Ferrão toca no meio de quadra para o jogador Daniel. Daniel, capitão da seleção brasileira, entregando ali para o Jackson Samurai, Jackson Samurai, na tentativa com o Ferrão, chute a bola sai pela linha de fundo, Tito. Tute, né? Primeiro chute forte aí da seleção brasileira com o Ferrão, camisa número nove e ele prometeu o gol aqui para essa torcida, Abrão. Legal, a bola está chegando, está chegando ali para a equipe da seleção do Paraguai. Lateral beneficiando a seleção do Paraguai, vai o Richard para a reposição de bola, já cobrou, entregou ali para o Neto, Neto domina, ajeita. Neto falava hoje pela Rádio Tapiranga, ele é um jogador de cadenciar mais a partida, não é um jogador de controlar mais o jogo, tem características diferentes do Falcão. Vai sair jogando a seleção brasileira de futsal, a bola chega para o camisa meia dúzia Daniel, Daniel ajeita ali para o Jackson, Jackson lá na direita para o jogador da seleção brasileira, o Ferrão, Ferrão na tentativa, ajeitou com a perna direita, perna esquerda, chegou batendo, a bola passa na frente da meta do goleiro Carlos, sai pela linha de fundo a área e tem escanteio para o Brasil. Olha o chute do Brasil, o Ferrão do... Tá na rede, Ferrão fazendo um a zero para a seleção brasileira, ele pegou firme de perna esquerda, meteu um balaço no fundo do gol, seleção brasileira um zero para a seleção do Paraguai, é o que precisava o Brasil para começar a dar espetáculo. Aos oito minutos e vinte do primeiro tempo, um a zero, seleção brasileira, atitou. Olha o Paraguai, escapou, chute, abamba, gol! Gol! É do Paraguai, aqui no berço nacional do Rodolfo, Rodolfo empata o jogo nas vinte horas e cinquenta, nas vinte e uma horas e dez minutos, aos nove e cinquenta da primeira etapa. A bomba do Rodolfo no ângulo, um a um. Aquilo que eu falei, né? O Paraguai tá em toques rápidos aí, dois, três toques chegando na cara do gol, agora nas costas, pro lado esquerdo de defesa do Brasil, entrou o Rodolfo, Rodolfo Romã, camisa número catorze, soltou a bomba, de perna à direita, bateu cruzado, entrou no ângulo do goleirão Guita, sem chances, um para o Brasil, um também para o Paraguai. Olha que velocidade do Rodolfo, pegou a bola no meio da quadra, girou, deixou a defesa do Brasil plantada e chegou com muita qualidade e muita força no ângulo, sem chance nenhuma pro goleiro Guita, um a um. Um a um e o espetáculo tá bonito, hein? O jogo tá emocionante, o torcedor agora bate palmas, aplaude a seleção brasileira, pra seleção brasileira ir buscar o segundo gol, hein, Tito? Verdade, Abrão, a torcida começa a gritar Brasil, 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 mas a seleção paraguaia, como eu falei antes do jogo, não vai ser fácil não, o Paraguai joga fechadinho, em poucos toques, chega no ataque, o Brasil tem que melhorar principalmente posicionamento no seu lado defensivo, pra não levar essas bolas nas costas, como aconteceu no gol do Paraguai. O Brasil segue firme e forte com o Ferrão. Olha lá a seleção brasileira, tentativa com o Ferrão, corta de qualquer maneira a seleção do Paraguai, faltando catorze minutos e trinta para o final da primeira etapa, catorze minutos e trinta para o final do primeiro tempo. Um a um ao placar, Marielle Imóveis, Mikasa, aquele presente especial, móveis, sometida, é com Marielle Imóveis. Olha o Paraguai, o drible, um, dois, três, tentativa do camisa, número nove, o Hugo, corta de cabrão. Seleção brasileira, pois não, Tito? Vai trocar todo mundo, hein? Os quatro da linha, trocado nesse momento e Falcão enquadra. Falcão enquadra, entrou o cara, hein? É o personagem do jogo, Falcão, tentativa do Brasil, o chute do camisa, número treze, é tentativa do Henrique, bola sai pela linha de fundo. Bervager, contabilidade, despachante Roberto, também conosco, vidente russo, ainda Itapiranga automóveis, o nosso shopping do automóvel, onde você encontra o carro que melhor atende suas necessidades. Um abraço aí para nosso amigo Valério, um abraço eh para nosso amigo Valdemar, o Miro, essa galera bacana aí, eh famílias trabalhando aí na Itapiranga automóveis. A bola vai chegando para a seleção brasileira. Tentou, ativa do Gadeia, a bola vai pela linha eh de fundo, é escanteio, escanteio, escanteio para a seleção brasileira. Atenção, se posiciona ali o Bito, tentativa do chute do Falcão, pegou firme o camisa da seleção brasileira, bola passa por sobre a meta do goleirão Carlos, pois não Tito? Só para ter passado a relação do que entrou aí, toda a equipe, os todos eles, né? Da da linha, entrou cinco Bruno, entrou o Gadeia, camisa número treze, entrou camisa dez, Pito e o Falcão, camisa doze, são os quatro da linha agora do Brasil e lá vai o Pito. Olha o Pito, chute pela linha de fundo, a bola passa raspando a trave da meta da seleção do Paraguai, quase quase Pito, faz o segundo da seleção brasileira, Bardo Negro com a gente, também Francar Motos, sua concessionária Yamaha, Cicobi, Crédito Apiranga e restaurante Manchini, é esporte, é festa e no jogo está empatado um a um, faltando treze minutos e dezessete segundos para o final do primeiro tempo, seleção do Paraguai e é bastante técnica, hein? Técnico Chilaver vai trocar de novo, tirou Wilson Neto, o cabeludo Wilson Neto para a entrada do Martínez, vai chegando seleção brasileira, seleção brasileira por ali com camisa número treze, o Gadeia, Gadeia na tentativa, entrega para o Pito, Pito na frente, tocou na tentativa com o Gadeia, sai o goleirão, eh, Carlos para a defesa, vai chegando a seleção do Paraguai, pela esquerda, o giro, chute pela linha de fundo, um drible sensacional do meia dúzia Richard, agora deu um friozinho na barriga do torcedor, itapiranguense, quase quase o Paraguai vira o jogo, Tito. É o Richard Richala deu um corte seco no seu marcador, puxou pra perna direita, soltou a bomba, a bola sai no lado, sobrando, eh, para o meia dúzia do Paraguai, o Richard, ela pega nas pernas do Pito, sai pela linha, eh, lateral, reposição de bola já feita, bola vai chegando para a seleção do Paraguai, pessoal nos ouvindo em Balneário Camboriú, nos ouvindo em São João do Oeste, nos ouvindo em toda a região, e você se ligando com a gente, onze minutos e trinta pro final do primeiro tempo, técnico da seleção brasileira, não para no lateral de quadro, também da seleção do Paraguai, Chilaver, tentativa do Pito, chute, a bola pegou no goleiro, voltou, o chute do treze, Gadego, gol, gol, da seleção brasileira de futebol, Gadeia, mas a jogada do Pito foi sensacional, agora dois para o Brasil, um para a seleção do Paraguai, a torcida bate palmas, a torcida comemora, é gol do Brasil, Tito, bate e rebate o goleirão Carlos Espírona e soltou a bola pra frente nos pés do Gadeia, camisa número treze e só teve o trabalho de botar no fundo do barbante, dois pro Brasil, um pro Paraguai. É realmente o Bito tem muita qualidade, a gente vê ele pelo estilo até de Luan, o jeito dele se posicionar em quadra, deu um chute muito forte e Carlos defendeu e tava lá, Gadeia, com muita qualidade, apenas esperou o goleiro se posicionar e tocou por baixo dele, fazendo dois a um, Brasil. Dois a um para o Brasil, gols de ferrão e Gadeia, vai a seleção do Paraguai, tentativa do camisa número catorze, tá ali o jogador do Paraguai, chutou o Rodolfo, a bola acabou pegando no jogador brasileiro e foi pela linha de fundo, era o Rodolfo que chegava no lance, quase quase o Paraguai tomou essa bola ali no meio de quadra, vai sobrando para o Pito, o Pito é bastante jovem, é um jogador alto, né? O jogador muito forte, tá fazendo aí uma grande carreira na seleção brasileira de futsal, ela chegando para o goleirão Carlos, o Carlos que se acabou lamentando muito sobre o Falcão, batendo o Falcão, gol! Falcão, vem aqui na lateral de campo para comemorar com os torcedores, Falcão, esse é o cara, Falcão, o personagem desta festa, Falcão faz o dele, tá lá! Carlos Espínola, mas o Brasil tá bem agora nesse princípio de jogo, conseguiu abrir dois gols de vantagem e começa a dominar em totalmente, aí totalmente as ações do Paraguai. Muito bem, temos vinte e dois minutos e cinquenta de tempo corrido, faltando nove minutos e vinte e oito segundos para o final do primeiro tempo, três para a seleção brasileira, um para a seleção do Paraguai, a bola sobra para o Richard, Richard da seleção do Paraguai. Abraão. Encontrou espaço, acabou perdendo, já está parando para ver a alteração na seleção do Paraguai, pois não, Tito? O Brasil, olha o gol! Olha lá, recebeu o jogador do Brasil, espichou a perna, camisa número sete, Leandro quase, quase a fazendo um golaço, pelo amor de Deus, que domínio agora do Leandro, Tito! Verdade, o Leandro Lino que entrou agora há pouco, tava chapelando o goleiro daitado no chão, a bola bate na trave, vai pra lá e vai pra cá e quase, quase o Brasil faz o quarto, trocando então, aí o Léo Santana, o fixo entrando, camisa número oito, também o Dieguinho, camisa número quinze, o camisa entrega para o Gadeia, Gadeia lá para o camisa número onze, Marcel, chute a gol! 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 Leandro! Um foguete para dentro do gol! Gol do Brasil! Leandro fazendo quatro para a seleção brasileira, um para o Paraguai, Tito! Leandro Lino, tinha perdido um gol incrível há poucos instantes, pegou aí na quadra, na intermediária da quadra que a gente conhece, entre a grande área e o meu campo, soltou a bomba de perna direita e ela foi lá, Brown foi lá e despenou totalmente a coruja do goleirão Carlos Espínola, que golaço! Do Leandro Lino, camisa sete, quatro para o Brasil, um para o Paraguai! Gol! Gol do Leandro, né? Troca de passe muito rápido, Paraguai perdido totalmente na marcação, as trocas não surgem de efeito e Leandro, da intermediária, pegou na veia, o Tito falou bem, tirou o Ninho, a coruja, tudo lá do cantinho da trava, fazendo quatro a um Brasil. E a Estúdio A Itapiranga está filmando esse jogo, disponibilizando as imagens no YouTube, com a força da West Pneus, Lanchonete Quero Mais, também Empório, Articia, Auto Union, Open, Shopping Continental e Mecaca, Brown, Pedrinho também, Arrora e Móveis, pois não Tito? Estava falando do goleiro, né? Da equipe paraguaia, a seleção brasileira com o Léo Santana, Léo Santana, tocou para o camisa número 15 do Brasil, tentativo, chute, defende o goleiro, voltou para o Brasil, chute, defende o goleirão Carlos! Tito, confirma para mim o nome desse 15 aí da seleção brasileira, é o Dieguinho, né? Dieguinho, Dieguinho, camisa número 15 da seleção brasileira, e agora o Guita fez uma defesaça, escanteio para a equipe do Paraguai. Daí em cima ele só não chorou agora de vergonha, viu? É o bico que deu o jogador da seleção brasileira, o chute é gol! Gol! Dieguinho! Dieguinho faz 5 a 1 para o Brasil! No finalzinho do primeiro tempo, faltando 4 minutinhos para o final do primeiro tempo, 5 o Brasil, 1 para o Paraguai, o técnico Chilaver, faz uma cara de irritado ali na lateral de quadra, eles pegam bem na bola, mas a bola está rolando, olha o Brasil, chute e é gol! Gol! É do Brasil! 6 para o Brasil! 1 para o Paraguai! Gadeia! Faz o sexto do Brasil, não perde a conta aí! Ferrão! Foi o gol do Ferrão, camisa número 9, 5 a 1, Tito! 6 a 1 para o Brasil, segundo gol do Ferrão na partida, Ferrão que prometeu o gol e já fez o segundo! Uma sobra de bola, toque rápido, envolvente da seleção brasileira, tocou para trás e o Ferrão teve só o trabalho de botar na rede, 6 a 1 Brasil! Quando o Paraguai pensa aí para frente do palquinho, troca de passes, acaba perdendo a bola no meio de campo e muita qualidade da troca de passes, rápida e o Ferrão muito bem posicionado, teve toda a tranquilidade para fazer o sexto gol do Brasil, 1 para o Paraguai! 6 Brasil, 1 para o Paraguai! Vamos conversar aqui com o Falcão, Falcão, esse gol que você fez aí para essa torcida brasileira aí, aqui em Itapiranga! Espero que saibam outros gols aí, sempre é bom retribuir o carinho da torcida, eles que vieram, estão fazendo show fora de quadro e cabe a nós dar um espetáculo para eles, tem de quadro! Tá certo, Falcão! Vamos conversar aqui com o jogador Marcel, Marcel! Vamos conversar com o Marcel aqui, que está jogando muito também! Seleção Brasileira com três times diferentes, três times diferentes e o Paraguai com um pouco de dificuldade para conseguir manter o pique e o Brasil aí fazendo 6x1, dá para buscar mais aí e mais entrosamento para a Seleção seguir bem para o Grand Prix? Claro, a gente está impressionado até com o nosso jogo, o pessoal da Europa vem jogando, mas nós que estamos jogando no futebol brasileiro estamos voltando de férias, estamos sentindo um pouco a parte física, o calor aqui, mas é impressionante o quanto essa camisa é pesada e quando a gente entra aqui a gente quer fazer o melhor para a gente e para o pessoal que vem assistir então é um grande prazer estar vestindo a camisa da Seleção e poder jogar para todo esse público e que venha mais! Marcel, tu já tinha visto um ginásio desse tamanho tão lotado na tua vida, Marcel? Algumas vezes a gente joga um ginásio lotado, mas eu me emociono toda vez que eu jogo pela Seleção Brasileira e encontro um ginásio assim lotado, a paixão pelo brasileiro do esporte e é tocante quando para o hino nacional e o público começa a cantar e a gente vê o amor que o brasileiro tem por esse povo então o que a gente faz aqui é com alegria para representar todo o povo brasileiro Tá certo, Marcel, camisa 11 da Seleção Brasileira, falando aqui com a Seleção Brasileira de futsal e ele nos dizia que a Seleção Brasileira está se preparando para o Mundial que vai ser disputado em 2020, me parece, ou no ano que vem e ele dizia que a CB, a Confederação Brasileira de Futebol de Salão estava passando por muitas dificuldades, estava voltando para o momento de reconstrução é um novo momento também no esporte brasileiro, né, Marino? É verdade, eu acho que é importante, o futsal do Brasil sempre foi e sempre será forte também mas tem que ter o apoio da iniciativa privada eu vejo aí a Havan, uma empresa muito forte hoje também, Cicobi também está ajudando o patrocínio e é importante esse apoio para a futsal de todo o Brasil Abraão, vai lá Tito, vou falar, Neto, 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 Neto o Neto é o jogador do Paraguai, o pessoal está voltando já vamos ver se a gente consegue conversar com os jogadores aqui da Seleção Brasileira vamos falar com o Chilaver, Carlos, Carlos Chilaver o Carlos, o Carlos Chilaver, está aí, passou também já já está vindo a Seleção Brasileira, o pessoal já está voltando do Paraguai e vamos tentar, daqui a pouquinho te chamo em cima da pinta quando o Brasil estiver aqui tá legal, e a ola foi espetáculo à parte, hein, Tito? bonita aí a demonstração da torcida verdade, verdade, que ola espetacular, ginásio lotado fica ainda mais bonito, dá um brilho todo especial para o pessoal que está no ginásio e quem está no mundo inteiro acompanhando através da TV, baita de uma festa montada que espetáculo total no Complexo Oktober legal, Itapiranga está muito orgulhosa de receber a Seleção Brasileira de Futsal também a Seleção Paraguaia neste momento uma banda passando na lateral da quadra para animar, para motivar ainda mais a torcida Seleção do Paraguai já voltou Seleção do Brasil ainda não placar do primeiro tempo seis para Seleção do Brasil um para Seleção do Paraguai queremos lembrar que todas as imagens do jogo estarão disponibilizadas também via YouTube pela Estúdio A Itapiranga com a força do posto líder terra boa imobiliária e também Roraí móveis e estofados demais essa festa inclusive os companheiros da Rádio Peperi que estão aqui também transmitindo o jogo em Itapiranga elogiando Itapiranga pela organização Guita Ferrão cortou a Seleção do Brasil Ferrão fez a intervenção a bola sobrou para o goleirão Guita seis a um para o Brasil sai jogando o camisa número catorze do Brasil o Rodrigo Rodrigo lá na esquerda entrega para o Jackson Jackson Samurai na tentativa para o Ferrão chute e gol gol o Ferrão uma bomba a bola explodiu o lado direito da meta do Carlos agora sete para o Brasil aqui na terra do Oktoberfest um para o Paraguai um tiro um tiro a queimar roupa do Ferrão vai o Pito Pito mais atrás ajeita para o Meia Dúzia jogador Daniel Daniel japonês o chute espalma o goleirão Carlos a bola sai pela linha de lado em lateral vocês se ligando neste evento promovido pela Confederação Brasileira de Futsal para você que está com a gente um grande abraço vai entrar o Falcão vai entrar o camisa doze Falcão Falcão está conversando já com o técnico Marquinhos técnico Marquinhos conversava com a imprensa essa semana falando sua preocupação com relação a preparação física né mas está se comportando bem o Brasil tentativa ali do camisa número quatro Jackson Samurai olha vai peranha de fundo olha a seleção do Paraguai tentativa lá pela direita camisa número quatorze da seleção do Paraguai o Rodolfo agora se chocou feio ali com o jogador Guita fica caído o Guita da seleção brasileira um choque mais violento ali com o Guita verdade que o Rodolfo não tinha enxergado que o Guita tinha saído do gol hein Tito verdade Rodolfo quando ele virou o corpo à frente deu de cara com o Guita foi um choque de trens como a gente fala aqui no nosso interior olha vou te contar deu pra ver o estouro daqui do outro lado da quadra entre o Guita e o jogador Rodolfo Romain aí o jogador número catorze da equipe do Paraguai e você se ligando com as emoções do futsal tudo bem com o Guita sete para o Brasil um para a seleção do Paraguai grande abraço pra você que se liga com a gente olha aí a torcida fazendo a ola enquanto tá atendendo o Guita torcida faz uma festa incrível com a ola aqui no pavilhão ardo com o Prax Octobre e Tito faz mais também na viagem eles vieram de ônibus de Assunção no Paraguai uma viagem bastante desgastante seleção do Paraguai que está aqui já desde terça-feira né Tito ter uma hora da manhã do um dia e chegaram às sete horas da noite né então muito desgastante direto da Assunção olha o Brasil olha o Falcão vai o gol o Falcão Falcão faz o segundo dele faz oitavo gol na partida agora oito para o Brasil um para o Paraguai Tito oito a um sobrou na perna esquerda do Falcão saiu o míssil bateu no ângulo do goleirão no ângulo direito alto do goleirão Carlos que não teve nem chance ele nem viu onde a bola passou uma bomba uma cacetada uma pedrada na bola o camisa número 12 Falcão de perna esquerda e ele vai para a galera cadeia cadeia a gente a gorduchinha mais atrás ali para o camisa número 12 Falcão Falcão na tentativa chuta a bola pega nas pernas do camisa número 2 Joel volta para o gadeia gadeia tenta ali com camisa número 13 jogador Falcão Falcão para o sete Leandro Leandro tentou drible perdeu olha a seleção do Paraguai rapidez no contra-ataque chute Guita defende a bola voltou para o chute do Richard grandes defesas do goleiro agora defende muito esse goleirão da seleção brasileira é bem melhor que o goleiro paraguaio né Tito pode ver pelo preparo físico né do do goleirão Guita aí que tava jogando aí pela liga nacional com Corinthians buaita do goleiro nova geração de goleiros depois o Lavoisier lá vai o Brasil no contra-ataque vai o Brasil atenção olha o Falcão tentativa goleirão Carlos corta de qualquer maneira a bola volta para a seleção do Paraguai com o Francisco Francisco olha ali seleção do Paraguai na tentativa do Richard tira o goleiro Guita agora o Brasil só não levou mais gols porque o Guita tá pegando tudo também né Tito verdade mas o Carlos Abrão Moura fez uma defesa em cima da linha tirou a bola tava entrando aí no choque com camisa 7 da seleção brasileira o Lino né o Leandro Lino foi pra mas não tem mais pra eles né não vai ter jeito não vão conseguir buscar empate faltando aí 5 minutos e 50 de partida né Marino de maneira alguma né Abrão acho que tá liquidado acho que o Brasil ainda tem chance tiro livre o Paraguai deu uma melhorada tá conseguindo chegar com qualidade na frente agora tem uma falta um pelt pra tipo do Paraguai Abrão tiro livre tiro livre para o Paraguai vai o Wilson Neto pra fazer a cobrança autorizado Wilson Neto correu largou a bomba e gol gol do Paraguai oito para o Brasil dois para o Paraguai Wilson Neto desconta eles estavam batalhando estavam buscando o segundo gol pelo menos Tito o Jackson teve uma participação onde entra o Daniel fez a jogada mais aplaudida no chapéuzinho que ela acabou dando que o torcedor todo esperava esse tipo de jogada então é isso aí acho que os jogadores todos passaram a equipe do Paraguai também teve o Wilson o Neto que fez um gol belo gol de pelt e também o Rodolfo no primeiro tempo com uma jogada muito rápida de muita velocidade acabou fazendo o gol primeiro gol fazendo um a um logo no começo do jogo então é isso aí eu acho que é um momento importante tá todo mundo parabéns acho que o Tito vai estar tentando entrevistar algum jogador lá vai contigo Tito 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 Tito